Saio do trabalho Para casa, eu não lembro de cadeia maior Pois tudo é o mesmo suor Para casa, eu não lembro de cadeia maior Para casa, eu não lembro de cadeia maior Saio do trabalho Volto para casa, eu não lembro de cadeia maior Pois tudo é o mesmo suor Para casa, eu não lembro de cadeia maior Para casa, eu não lembro de cadeia maior Para casa, eu não lembro de cadeia maior Pois tudo é o mesmo suor Para, paraê Para, paraê Para, paraê Para Para casa, eu não lembro de cadeia maior Para casa, eu não lembro de cadeia maior Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Cada novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Cada novo amanhecer Se há sempre um 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 novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Cada novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Cada novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amanhecer Se há sempre um novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amanhecer Quando chorar, pra que sofrer Tô na minha gola Eu sou descendo na ladeira anunciando que já é amanhã Se chegar turista, eu tô indo lá, não quero ver Se chegar artista, eu tô indo lá, não quero ver Se chegar revista, eu tô indo lá, não quero ler Só quero ver a onda leve, eu subi de descendo E eu também com ela subi de descendo E a amiga comigo, vê se vai bem Nada de despedir, se tudo na pateira Amor não é tolice, conversa já era Lá em Jacumã nem conversa, não Tô na minha gola, vou levar a minha negra para Jacumã Deu o sol descendo na ladeira anunciando que já é amanhã Se chegar turista, eu tô indo lá, não quero ver Se chegar artista, eu tô indo lá, não quero ver Se chegar revista, eu tô indo lá, não quero ler Só quero ver a onda leve, eu subi de descendo E eu também com ela subi de descendo E a amiga comigo, vê se vai bem Nada de despedir, se tudo na pateira Amor não é tolice, conversa já era Já em Jacumã ninguém conversa, não Amor não é tolice, conversa já era Amor não é tolice, conversa já era Amor não é tolice, conversa já era Amor não é tolice Amor não é tolice, conversa já era Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto